Fala galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vou estar falando sobre um duelo de dois grupos dentro do mundo digital. Então como assim? Basicamente, eu vou estar colocando o grupo dos deuses do Olimpo do mundo digital contra os Cavaleiros Reais. Eu vou tentar analisar quais dos dois grupos teriam a maior vantagem dentro de uma batalha, vamos supor uma batalha completa entre todos eles em algum lugar de algum mundo digital. Então eu vou estar trazendo alguns pontos para vocês, mas eu quero saber qual é a opinião de vocês sobre essa batalha. Vocês acham que ganhariam os deuses do Olimpo? Vocês acham que ganhariam os Cavaleiros Reais? Que eles empatariam? Quem teria vantagem? Quem teria desvantagem? Deixa tudo aí nos comentários. Lembrem-se que todos os seus comentários são sempre muito importantes. Eu peço também que você deixe um like aí se possível e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar! Então antes de começar mesmo com a batalha, galera, eu quero lembrar vocês de uma coisa muito importante. Normalmente, os doze deuses do Olimpo têm um membro a menos do que os Cavaleiros Reais. Os Cavaleiros Reais são treze. Então você tem doze contra treze, o que já é uma desvantagem. Mas, tem um ponto aí que precisa sempre ser lembrado. O Plutomão representa Hades. Plutomão, normalmente, é um grande inimigo dos doze deuses do Olimpo. Porém, galera, Plutomão não deixa de representar também o irmão de Júpiter, o irmão de Zeus. E de Neptunemão também, no caso, né? O que quer dizer que, tranquilamente, o Plutomão poderia ajudar, de certa forma, os doze deuses do Olimpo se o mundo dele precisasse. Vamos supor que os Cavaleiros Reais, a mando de Yggdrasil, quisessem aniquilar completamente o mundo digital Ilíade e sumir com tudo que tem a ver com os doze deuses do Olimpo, por alguma razão. Vocês acham que o Plutomão ia simplesmente ficar lá e esperar tudo isso acontecer? Eu acho que não. Eu acho que ele se uniria aos doze deuses do Olimpo, né? Dessa forma, totalizando treze membros pro grupo também. Então eu vou estar contando o Plutomão como parte dos doze deuses do Olimpo, de certa forma, também. Meio que como uma ajuda. E assim as coisas ficam equilibradas pros dois lados, de certa forma, né? E agora que isso tá bem claro, vamos começar. Uma regra muito importante que eu vou colocar aqui pra todos vocês. Eu acho que todo mundo sabe que todos os membros dos Cavaleiros Reais possuem formas X. Eu não vou estar levando em consideração as formas X, porque senão eles têm muita vantagem. Eles são bem mais fortes, principalmente alguns deles, como os doze deuses do Olimpo mais o Plutomão. Então, não tem formas X, então eu vou manter todo mundo ali na forma normal. E assim a coisa fica bem mais justa, tudo bem? Então, vamos lá. Não sei se todos vocês sabem, mas os Cavaleiros Reais têm uma grande ajuda, que é o fato de que todos eles trabalham junto com o deus do mundo digital, que normalmente é o Yggdrasil, né? Então, por eles terem ajuda de Yggdrasil, muitas vezes eles são muito mais fortes, né? Eles são feitos mais fortes do que o normal. Eles não morrem facilmente, né? A gente já viu isso acontecendo várias vezes. Quem assistiu, por exemplo, Digimon Savers sabe disso. Quem já jogou alguns jogos da franquia Digimon e videogame sabem muito bem disso também. Entre outras aparições dos Cavaleiros Reais. Porém, galera, os doze deuses do Olimpo também têm a mesma ajuda. Então, não sei se todos vocês sabem, mas os deuses do Olimpo vêm de um outro mundo digital normalmente, chamado mundo digital Ilíade. E lá existe um outro deus do mundo digital chamado Omeros. Esse Omeros, aparentemente, é exatamente a mesma coisa que o Yggdrasil. Ou seja, ele muito provavelmente tem os doze deuses do Olimpo ali protegendo aquele mundo digital, da mesma forma que o Yggdrasil tem os Cavaleiros Reais protegendo o outro mundo digital. Se os Cavaleiros Reais são mais fortes do que o normal, então os deuses do Olimpo, obviamente, também são mais fortes do que o normal. Isso já fica bem claro, né? Dos dois lados tem um deus supremo que traz esses Digimon para que eles protejam o mundo digital. Então, faz sentido que ambos os grupos tenham a mesma vantagem vindo de um deus supremo, tudo bem? Então, isso faz com que as coisas fiquem bem iguais. Inclusive, o próprio Plutomão, como eu disse para vocês, que tem ali a mesma conexão que os doze deuses, né? Ele é basicamente irmão de dois dos doze deuses do Olimpo. Faz sentido que ele tenha vantagens semelhantes, tudo bem? Então, bem tranquilo aí. E agora vamos conversar sobre o tipo desses Digimons, galera. Como assim o tipo? O que eles são dentro do mundo digital, basicamente, né? Não os atributos, e sim os tipos. Então, normalmente, né? Todos os deuses do Olimpo são vistos em qualquer mundo digital como deuses. E esse é o tipo deles mesmo. Eles são deuses no mundo digital mesmo. No caso dos Cavaleiros Reais, eles não são deuses. Eles são Cavaleiros Sagrados. Então, por eles serem Cavaleiros Sagrados, se supõe que eles sejam bem parecidos com os Anjos, por exemplo, ou Arcanjos, né? Eles têm algum tipo de poder de energia sagrada neles, né? Mas isso, no caso dos Cavaleiros Reais, eu diria que vem direto de Yggdrasil. Se eles não forem Cavaleiros Reais, se for um, vamos dizer, um Duquemon que não seja Cavaleiro Real, eu diria que é bem mais complicado pra ele ter poder sagrado, apesar de que ele continua sendo do tipo Cavaleiro Sagrado. Mas quando eles têm conexão direta com o deus do mundo digital, faz sentido que eles sejam, né, Cavaleiros Sagrados, de certa forma, pro mundo digital. Então você tem aí esses Digimons que são sagrados de alguma maneira, e do outro lado você tem um grupo de Digimons inteiro, né? No caso dos Doze Deuses mais o Plutomão, que são literalmente deuses. Então eles são sagrados só por existirem, mesmo, né? Eles têm a conexão com o Homeros, que é o deus supremo do mundo digital, Ilíade, sim. Mas, por si só, cada um deles são deuses, né? Todos eles são deuses. Então, não só eles são mais fortes, normalmente, porque eles têm a conexão com o deus do mundo digital, mas eles também são mais fortes do que o normal, porque todos eles são deuses. E, normalmente, Digimons, assim, já são mais fortes do que o normal, mesmo se eles não tiverem conexão com nada, né? Não que os Cavaleiros Reais também não sejam mais fortes do que o normal, por serem Cavaleiros Sagrados, mas eu diria que, talvez, né, uma disputa ali de um Cavaleiro Sagrado com um deus do mundo digital, a gente possa ver que os deuses teriam, talvez, um pouco de vantagem, né? O que é bem importante aqui. E, agora, vamos falar sobre habilidades especiais, porque, realmente, galera, Digimons poderosos a gente vai ter dos dois lados, aos montes, né? Mas, eu acredito que são as habilidades especiais que vão decidir qual lado vai ter mais vantagem em tudo isso. Então, por exemplo, eu quero começar comparando o U-Force Vidramon com o Mercurimon. E por que essa comparação? Porque esses dois são dois dos Digimons mais rápidos que existem no mundo digital. Normalmente, né, é através da velocidade que esses dois Digimons ganham as suas batalhas. Não interessa contra quem seja, né? E, o ponto é que, por descrição oficial, o U-Force Vidramon é considerado o Digimon mais rápido que existe. Enquanto o Mercurimon é um dos mais rápidos. Então, sim, o Mercurimon é um Digimon muito forte, ele vai conseguir ter resistência contra ataques, vai ser uma luta muito boa. Mas, eu diria que, se a velocidade for o fator decisivo pra uma batalha entre esses dois Digimons, que eu acho que seria uma ótima batalha, inclusive, eu acho que o U-Force Vidramon teria a grande vantagem. Por quê? Porque ele é mais rápido. Naturalmente, mesmo que ambos sejam extremamente velozes, o U-Force Vidramon, aparentemente, ganha dele. Então, começa daí. Vocês entendem? A gente tem habilidades especiais incríveis dos dois lados, né? E são elas que vão decidir tudo isso daqui, como essa batalha vai decorrer. Uma outra batalha que, se acontecesse, seria muito incrível, seria entre o Marsmon e o Gankoomon. Ambos são Digimons de ambos os grupos, que lutam principalmente com ataques físicos, né? Socos, chutes e poderes que eles usam usando os punhos, né? E por aí vai. E aqui a gente tem uma habilidade que talvez dê um pouco de vantagem pro Gankoomon, onde ele consegue invocar aquele Espírito de Fogo, que é basicamente um outro Digimon das costas dele, bem parecido com Jojo's Bizarre Adventure, e aquele outro ser ajuda ele nas batalhas dele. Apesar de que o Gankoomon sozinho já é forte o suficiente pra ganhar a maioria das batalhas, né? Ele luta extremamente bem, principalmente com golpes físicos e toda a energia que ele consegue, né, atirar na direção dos oponentes com chutes e socos. No caso do Marsmon, ele faz basicamente a mesma coisa, né? Ele não tem um Espírito que sai das costas dele, nem nada do tipo. Porém, galera, o Marsmon é do tipo do Digimon que ele é tão absurdamente forte, né, fisicamente falando, que ele não gosta de lutar a sério na grande maioria das vezes. Ele não usa, por exemplo, aquelas luvas de metal gigantes, né, que ele carrega, né, que a gente vê na maioria das imagens. Ele luta sem elas, porque assim ele consegue ter duelos mais justos, digamos assim. Então ele meio que tá, né, entre aspas, subestimando seus oponentes. Eu acredito que se ele fosse lutar contra o Gancomon, ele usaria essas luvas de metal, com certeza, né, porque assim ele vai estar lutando no seu 100%. Então eu acho que esses dois Digimons se equilibram através disso, né, de certa maneira. Mas, né, se a gente for levar em consideração que o Gancomon, né, precisa desse Espírito de Fogo às vezes pra estar lutando, e o Marsmon, ele se nerfa, né, ele se deixa mais fraco na maioria das lutas, eu diria que talvez o Marsmon tenha um pouquinho de vantagem. Mas é isso daí pra essa batalha. Outro ponto incrivelmente importante aqui é que a gente pode ter duelos como a Venosmon contra o Lorde Nightmon. E por que isso? Porque a Venosmon é literalmente a deusa Afrodite dentro do mundo digital. Enquanto o Lorde Nightmon é um personagem, é um Digimon, muito parecido, baseado, no Afrodite de peixes, de Cavaleiro do Zodíaco. Ou seja, de certa forma, esses dois Digimons são baseados no mesmo ser, o que é muito legal. Porém, cada um deles representa um lado diferente disso. O Lorde Nightmon é um Digimon que se acha o melhor de todos. O mais poderoso, o mais belo, o mais incrível. E tem habilidades extremamente destrutivas. Ele é muito forte pra destruir as coisas, né? Ele tem a personalidade muito egocêntrica na maioria das vezes que ele apareceu. E no caso da Venosmon, ela não precisa se achar nada, porque automaticamente os Digimons já consideram ela incrível e a mais bela, né? Ou seja, ela nem precisa fazer nada, nem precisa fazer força pra isso. E as habilidades dela não são destrutivas, elas são focadas em controle, principalmente. Ela consegue controlar outros Digimons, por exemplo, com o seu olhar. Só de olhar pra um Digimon, ele começa a obedecê-la. por isso mesmo ela anda com aquelas faixas nos olhos, né? E com os olhos fechados. Talvez, só dela olhar pro Lorde Nightmon, ele já perdesse a batalha. Mas, galera, o ponto principal aqui é que a Venosmon não é um Digimon de batalha, principalmente. Ela é um Digimon principalmente focado em suporte. Ela dá suporte a outros Digimons no campo de batalha, nesse caso, aos outros Doze Deuses do Olimpo e o Plutomão. Ou seja, ela traz a cura, ela traz uma tranquilidade no campo de batalha, ela recupera a vida dos outros Digimons no campo de batalha. E esse é um ponto extremamente importante, porque Digimons que destroem as coisas têm aos montes nos Cavaleiros Reais, mas eles não têm nenhum Digimon de suporte. Se eles começarem a sofrer danos e eles começarem a perder, eles não têm nenhum Digimon que vai tê-los de volta. Mas no caso dos Doze Deuses e do Plutomão, eles têm a Venusmon e a Venusmon pode tranquilamente fazer com que eles voltem ao campo de batalha, cure eles e tudo mais. Então isso é muito importante também e eu acho que de certa forma a Venusmon é uma grande vantagem. Nós temos outra situação muito semelhante quando uma batalha entre o Vulcanusmon e o Duftmon acontece. E por que, galera? Ambos esses Digimons não gostam de ir diretamente para o campo de batalha. No caso do Duftmon, ele é o estrategista dos Cavaleiros Reais. Ou seja, apesar de ele ser muito poderoso e ele conseguir batalhar tranquilamente, ele prefere criar estratégias para que todo o grupo dele batalhe de uma maneira melhor, mais coordenada. Ele cria grandes planos, ele é muito inteligente para esse tipo de coisa. E os Cavaleiros Reais, aparentemente, confiam nele e seguem seus planos para que as batalhas aconteçam de maneira melhor. Isso é muito importante e isso já é uma vantagem para os Cavaleiros Reais também. Porém, do outro lado, nós temos o Vulcanusmon. E apesar de ele não ser exatamente um estrategista, ele também não é o tipo do Digimon que gosta de ir para o campo de batalha, pelo fato de que ele se especializa principalmente na criação de equipamentos. E ele cria equipamentos e armas quase que instantaneamente através das habilidades dele. Então ele fica lá atrás, longe do campo de batalha, ele cria essas armas e equipamentos e escudos e seja o que for e ele entrega isso para os outros Digimons que estiverem no grupo dele quando eles precisarem. E o ponto, galera, é que você pode até subestimar isso. Você vai falar assim, nossa, mas para que um Digimon dos Doze Deuses do Olimpo ia usar um equipamento construído na hora ali? O ponto é que o Vulcanusmon é o Digimon responsável, por exemplo, pela criação das armas usadas pelo Belzebumon. Entre muitos outros Digimons que têm armas incrivelmente poderosas, foram feitas por ele. Ou seja, ele pode estar criando uns equipamentos extremamente poderosos que podem estar sendo usados pelos outros membros dos Doze Deuses do Olimpo para dar vantagens a eles em lutarem de maneiras diferentes se eles precisarem. Isso é muito incrível. Não só isso, vocês sabem que os Digimons, por exemplo, sofrem danos, então eles podem quebrar uma parte da armadura, quebrar uma arma que eles usam, e o Vulcanusmon, sendo um ferreiro do nível Mega, um Deus, ele vai conseguir reparar essas armas e equipamentos e armaduras quando os Digimons do time dele precisarem. Ou seja, isso também é uma vantagem enorme. Então, apesar deles não terem estratégia com o Vulcanusmon, que os Caleros Reais têm essa estratégia, o que é uma vantagem, eles têm um Digimon que também vai cuidar deles dessa maneira se eles precisarem, o que é uma vantagem de uma maneira um pouco diferente. E temos também um outro caso parecido também, onde a Ceresmon, eu acho que teria um ótimo duelo contra o Examon. Apesar de que o Examon é sim bem mais forte do que a Ceresmon, pelo menos de acordo com as descrições e habilidades, o Examon é um dragão gigantesco que se foca completamente em destruir tudo o que ele vê pela frente. Ele nem parece com o Cavaleiro Real, apesar de ele ter o tipo Cavaleiro Sagrado. Enquanto a Ceresmon, mais uma vez, é outro Digimon que é bem focado em suporte. Apesar de ela ter duas formas, a forma médium dela, que é a Ceresmon que fica na cabeça do Pássaro Gigante, não é muito forte. Ela se foca mais apenas em usar poderes mentais e coisas parecidas e controlar um pouco as plantas que ela tem ali nas costas da ilha ou em qualquer outro lugar. Porém, quando ela está na forma do Pássaro Gigante, ela pode ali oferecer proteção para os outros deuses do Olimpo. Ela pode, talvez, usar as plantas para estar absorvendo a energia dos oponentes. Ela pode até oferecer as frutas que crescem nas costas do Pássaro para qualquer outro Digimon estar se alimentando se ele precisar. Porém, é mais um Digimon que se foca em ataques físicos com o corpo desse Pássaro Gigante e eu diria que o Hexamon é naturalmente muito mais forte do que a Ceresmon nesse caso. Então, pelo menos aí eu vejo que em uma disputa de seres gigantes voadores dos dois grupos, os Cavaleiros Reais têm bastante vantagem. O Apollomon e a Dianamon muitas vezes apareceram lutando juntos e eu acho que eles continuariam lutando juntos em uma batalha como essa. apesar de que eles conseguem se virar muito bem sozinhos, eles são deuses afinal de contas e eu acho que do outro lado contra eles ótimos rivais dentro de uma guerra como essa seriam o Dinasmon e o Diasmon. Então, vou explicar para vocês porquê. O Apollomon é um Digimon que controla principalmente fogo. Fogo que tem conexão direta com o Sol, obviamente. Ele tem habilidades incrivelmente poderosas com o fogo e ele usa até flechas que ele atira distância que são incandescentes extremamente quentes. E no caso do Dinasmon ele usa principalmente ataques de fogo também que vem do Wyvern que ele solta das mãos. Ele mesmo faz o próprio corpo inteiro dele ficar meio que pegando fogo com energia que ele usa para lutar. Então, eu acho que ele luta de uma maneira bem parecida com o Apollomon de certa forma. Seria uma boa batalha. E no caso do Diasmon ele tem por exemplo pernas no formato de espadas e coisas parecidas. Ele tem várias outras maneiras de estar lutando com as suas armas. E a Dianamon meio que é assim também. Inclusive as pernas dela são meio que no formato de luas que são armas também de certa forma para ela lutar. Ela tem equipamentos muito diferentes todos baseados no fato de que ela representa a lua de maneiras diferentes. De certa maneira ela luta meio parecido com o Apollomon porque ela também é para usar arco e flecha para estar lutando mas do outro lado eu acho que o Dianamon seria um ótimo rival nesse caso. Mas galera eu vou falar para vocês eu acho que o Apollomon seria sim um pouco mais forte do que o Dianamon porque o Dianamon está usando ataques de fogo que provém de uma criatura digamos assim ele usa ataques de fogo que tem a ver com o Wyvern que ele representa que são ataques muito poderosos sim mas no caso do Apollomon todos os ataques dele aparentemente são relacionados diretamente ao sol e o sol é aquilo que provavelmente vai trazer os poderes de fogo mais poderosos então eu diria que o Apollomon tem vantagem nessa batalha porém do lado da Dianamon ela é bem forte ela tem habilidades até para aparentemente estar deixando os oponentes dormindo e dessa forma ela teria meio que uma vitória automática mas o Diasmon é um Digimon muito especial eu diria que ele é um dos mais especiais de todos os Cavaleiros Reais porque ele tem habilidades que fazem com que ele supere as leis naturais do mundo digital ele meio que quebra as regras através das habilidades dele e se torna mais poderoso do que o normal só de ele querer ele quer ser mais forte então ele fica mais forte ele tem habilidades para fazer esse tipo de coisa então por ele ser especial dessa maneira eu diria que se ele fosse lutar só contra Dianamon ele não teria muitos problemas seria uma boa batalha mas eu acho que o Diasmon teria bastante vantagem mesmo se ele fosse lutar contra dois ao mesmo tempo eu acho que ele se sairia muito bem então o Diasmon seria uma das armas mais poderosas dos Cavaleiros Reais enquanto o Apolomon eu acho que seguraria a batalha muito bem lutaria muito bem se ele fosse lutar só contra o Diasmon eu acho que ele teria vantagem em seguida um duelo entre o Bacusmon e o Sleipmon e porque eu acho que essa luta seria interessante porque eles são os dois Digimons mais diferentes um de cada grupo no caso o Sleipmon é um cavalo com muitas pernas ele representa o Sleipnir que é um cavalo mitológico super poderoso acho que muitas pessoas conhecem inclusive e no caso do Bacusmon ele é um Digimon bem parecido com o Majin Buu em Dragon Ball Z de verdade mesmo galera ele tem um corpo meio que de uma serpente ele tem bastante conexão por exemplo com bebida alcoólica dentro do mundo digital porém ele é meio que uma forma um pouco diferente do Majin Buu e vocês vão entender o porquê eu acho que essa batalha aqui seria mais ou menos assim o Sleipmon é um Digimon muito veloz também um dos mais rápidos do mundo digital enquanto o Bacusmon não é ele é um Digimon que ele vai tentar atacar principalmente de perto ele quer conseguir segurar o oponente para ele aplicar os seus poderes então o Bacusmon já tem desvantagem aí mas no caso deles se aproximarem bastante eles têm habilidades em área que eles conseguem usar um no outro o Sleipmon por exemplo ele consegue congelar tudo que está em volta dele com um gelo extremamente poderoso muito difícil de escapar porém se o Bacusmon conseguir usar o corpo dele para segurar o Sleipmon ele consegue transformar a informação do corpo do oponente em bebida então ele bebe isso não sei se vocês se lembram mas o Majin Buu transformava os outros em chocolate é bem parecido só que em vez de ser chocolate nesse caso é vinho literalmente ele consegue fazer isso então eu diria que ambos têm habilidades muito fortes que conseguiriam parar um ao outro principalmente se o Bacusmon atingiu o Sleipmon eu acho que ele meio que consegue ganhar de uma vez só porém graças ao Sleipmon ser um Digimon extremamente veloz que consegue atacar a distância também ele tem a vantagem nessa batalha e agora nós teríamos uma batalha entre a Minervamon e o Craniumon e eu vou explicar para vocês porque essa batalha seria incrível no lado do Craniumon ele é um Digimon que se especializa em ser altamente resistente em ter equipamentos muito fortes porém ele não é reconhecido por ser muito rápido e no caso da Minervamon ela é uma Digimon que é bastante veloz porque ela não é dos maiores Digimons do nível Mega e ela carrega com ela uma espada incrivelmente poderosa e pesada e aparentemente de acordo com a descrição dela ela tem força sobre-humana agora como assim força sobre-humana ela já é um Digimon os Digimons tem mais força do que os humanos provavelmente porque ela tem uma força absurda mesmo se for comparar por exemplo com super-heróis super-heróis que tem super-força a Minervamon provavelmente seria parecido com isso ela não aparenta ter essa força mas ela tem uma super-força muito grande e ela usa através dessa espada e no caso do Crâniumon ele usa por exemplo o escudo dele ele tem um escudo que ele diz que nunca foi derrotado e uma espada que é incrivelmente forte e que nunca foi derrubada então provavelmente seria uma batalha onde a Minervamon tentaria de toda forma derrubar o Crâniumon mas o Crâniumon seria muito resistente e ele seguraria a batalha dessa forma e daí a gente tem o objeto imóvel contra a super-força quem ganha quem prevalece no final então não dá pra saber eu acho que aí a gente teria um empate talvez eu acho que eles continuariam duelando até que um dos dois ficassem cansados ou que ambos caíssem algo do tipo mas mesmo assim eu acho que seria uma luta muito legal e agora nós teremos um duelo entre a Junomon e o Magnamon e essa batalha seria muito mais interessante do que vocês imaginam porque do lado da Junomon ela é uma Digimon que é apaixonada pelo Júpitermon que é o líder do grupo assim como na mitologia ela também era então ela faz de tudo pra que os doze deuses do Olimpo sejam os vitoriosos e principalmente com certeza com que o Júpitermon se torne o vitorioso em todas as batalhas e pra isso ela luta da melhor maneira possível se o Júpitermon estiver na batalha ela automaticamente já vai estar lutando 100% mais a sério do que normalmente ela luta ou seja ela vai usar todos os seus poderes da melhor maneira possível inclusive ela é um dos mais poderosos do grupo dos doze deuses do Olimpo uma Digimon muito, muito incrivelmente forte representa inclusive um dos deuses do Olimpo mais poderosos que existem e ela tem habilidades pra isso do outro lado nós temos o Magnamon e como ele combina com essa batalha não sei se vocês sabem mas o Magnamon ele é extremamente responsável com o grupo eu diria que ele seria um dos mais responsáveis se não o mais responsável de todos ao ponto de que ele não trairia o Yggdrasil mesmo se o Yggdrasil estivesse fazendo alguma coisa errada pro mundo digital a gente vê isso por exemplo no filme Digimon X Evolution onde todos os Digimons dos Cavaleiros Reais por exemplo os líderes os mais poderosos já tinham se virado contra o Yggdrasil mas o Magnamon não ele ficou do lado do Yggdrasil até o final que é mais ou menos a mesma coisa que a Junomon faz pelo Júpitermon então acho que de ambos os lados nós temos Digimons que tem a personalidade meio parecida de uma maneira um pouco diferente então do lado do Magnamon ele é um Digimon que ele tem poderes muito incríveis de luz de plasma que é meio parecido com aquilo que a gente vê deuses usando eu acho que a Junomon lutaria contra isso facilmente porém a vantagem do Magnamon é que ele consegue aparentemente realizar milagres milagres às vezes acontecem porque ele é o Cavaleiro do Milagre e o que é um milagre? pode ser qualquer coisa então ele pode simplesmente ter um milagre onde a batalha vai para o lado dele dá vantagem para ele onde ele ganha graças ao milagre isso talvez possa acontecer não é dito na descrição dele que ele consegue fazer o milagre acontecer é dito lá que às vezes acontece porque ele é o Cavaleiro do Milagre então vai saber mas se o milagre não acontecer se ele não conseguir contar com o milagre nem uma vez ou poucas vezes dependendo do que acontecer eu acho que a Junomon teria bastante vantagem também porque a Junomon é um Digimon absurdamente forte para o grupo onde ela pertence e o Magnamon não é dos mais poderosos dos Cavaleiros Reais então seria uma luta legal mas se for para o lado do poder a Junomon até porque ela tem uma transformação também ela tem uma outra transformação para ela e o Magnamon no caso se ele conseguir o milagre daí eu acho que ele teria um pouco de vantagem também então agora nós temos os três mais poderosos para cada um dos lados vão aparecer os três de cada lado juntos para vocês aí então do lado dos Doze Deuses e do Plutomon obviamente a gente tem o Júpiter-mão o Neptunemão e o próprio Plutomon são os três irmãos para quem conhece a mitologia sabe que esses três são extremamente conectados e os mais poderosos do outro lado a gente tem Alfamão Ômegamão o Omnimão e o Duquemão que é o Galantimão que são também conhecidos por serem os três mais poderosos dos Cavaleiros Reais e quem ganharia? se tivesse três contra três aí quem ganharia essa batalha? então eu vou falar para vocês o Plutomon e o Neptunemão são muito muito fortes então eu acho que o Neptunemão lutaria por exemplo contra o Duquemão porque ambos usam lanças lança de certa forma de uma maneira um pouco diferente mas seria uma luta muito legal de se ver mesmo que eu ache que o Duquemão tenha vantagem se eles estivessem por exemplo no mar ou o Neptunemão criasse um oceano perto deles eu acho que o Neptunemão teria suas próprias vantagens seria uma batalha complicada no caso do Plutomon ele é muito muito forte eu acho que o Omegamon teria suas vantagens até por atributo por exemplo tem habilidades muito fortes mesmo assim eu acho que o Plutomon conseguiria se segurar mas ele não teria vantagem total no final eu acho que o Plutomon ia ser assim meio que empurrado graças às habilidades dos oponentes e daí a gente tem o Júpitermon e o Alfamon o Júpitermon e o Alfamon são casos muito especiais porque no caso do Júpitermon ele já é muito forte é o mais forte dos doze deuses ele tem habilidades muito roubadas e ele tem até uma transformação onde o corpo dele vira plasma e é muito difícil de você lidar com ele em qualquer uma das formas principalmente na forma de plasma onde inclusive ele carrega uma das espadas mais poderosas do mundo digital mas no caso do Alfamon a gente sabe quem é o Alfamon ele de todos esses Digimons já tem o anticorpo X ele não tem uma forma X porque ele é sempre ele mesmo ou seja ele é muito forte e ele tem algumas habilidades muito roubadas naturalmente como por exemplo o Alpha Enforce que ele consegue repetir o tempo aparentemente quantas vezes ele quiser ou até ele conseguir derrotar o oponente apesar de eu não achar que derrotar oponentes como esse seria fácil essa habilidade seria uma enorme vantagem para o Alfamon e lembrem-se o Alfamon apesar de precisar se fundir com o Ouriumon para virar o Alfamon Oryuken ele também consegue virar o Alfamon Oryuken sozinho faz parte das habilidades dele então isso também seria uma vantagem mesmo que o Júpiter Mão se transformasse o Alfamon também consegue se transformar e daí a gente tem aquele fato de que o Ômega Mão não vai virar o X ele não vai conseguir usar as habilidades mais poderosas do Ômega Mão X mas o Alfamon continua sendo o Alfamon então eu acho que nessa batalha que seria uma das batalhas mais ferozes desse duelo eu daria vantagem para os Cavaleiros Reais principalmente graças ao Alfamon e as suas habilidades mas todos os Digimons muito poderosos eu acho que seria catastrófico dependeria muito de sorte mas graças a habilidades especiais um pouco da vantagem ficaria para os Cavaleiros Reais e por fim eu quero trazer para vocês o que seria a vantagem final para o lado dos Doze Deuses do Olimpo e do Plutomão que seria o Grace Novamon galera Grace Novamon é uma fusão entre o Apolomon e a Dinamon também conhecido como o salvador do mundo digital de onde eles vêm o Digimon mais poderoso que apareceu lá e tudo mais é um Digimon incrível um Digimon galáxia que tem a energia de uma galáxia e por aí vai não deve ser subestimado de forma alguma eu acho que até para o Alfamon seria uma luta muito complicada e o ponto é que muitas pessoas vão falar assim não, mas espera aí não tem aquele Jazzmon GX que é uma fusão entre o Gankomon X e o Jazzmon X existe galera mas nós não estamos levando os Digimons X em consideração apenas o grupo dos Cavaleiros Reais normais a maior transformação aqui seria o Alfamon Oriuken e talvez algum outro Cavaleiro Real que se transformasse de uma maneira um pouco diferente que a gente nunca viu por exemplo o Duquemon virando o Crimson Mode porém a fusão do Alfamon com o Oriumon nem precisa acontecer para ser uma fusão mas no caso do Apolomon e Adianamon os dois fazem parte dos Doze Deuses os dois vão estar presentes na batalha essa fusão pode e vai acontecer digamos que o mundo digital ele ia de fosse ser destruído e essa fosse a única alternativa essa fusão aconteceria e seria uma enorme vantagem para o lado dos Doze Deuses sim com certeza e é um Digimon forte o suficiente para fazer uma vitória acontecer então na minha opinião qual dos dois grupos ganharia uma batalha uma guerra total entre eles em algum mundo digital diria para vocês que um pouquinho de vantagem faria com que os Cavaleiros Reais ganhassem eu acho que mesmo que a batalha fosse incrível e acirrada e todos são Digimãos incrivelmente poderosos vai ter um pouquinho só de vantagem que às vezes vai fazer com que os Cavaleiros Reais ganhem mas não é sempre dá para perceber que os Doze Deuses mais o Plutomão às vezes poderiam ganhar essa batalha sim porque eles tem sim suas próprias vantagens mas certas habilidades especiais e certas descrições colocam os Cavaleiros Reais um pouquinho acima e por isso na maioria das vezes eu diria que os Cavaleiros Reais ganhariam não por muito tá galera não por muito eu acho que os dois lados tem chance de uma vitória sim mas eu quero saber o que vocês acham vocês acham que seriam os Deuses do Olimpo vocês acham que seriam os Cavaleiros Reais deixa tudo aí nos comentários todos os seus comentários são sempre muito importantes deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos então fui de Escolhidos até a próxima tchau tchau e aí Legenda Adriana Zanotto